Oi, gente, tudo bem? Bem. Beleza? Oi, gente, tudo bem? Todo mundo chapado, cansado já. É, dormiu. Ficamos pro final aí. Queria agradecer todo mundo que veio aí, ó. Sala lotada, muito legal. Quem veio, porque a gente convidou aqui, divulgou os vídeos, fez post e tudo mais. Legal. Maravilha. Muito bom. E toda essa galera que tá com a mão abaixada aí, ó. Se inscreve no canal, tá? Dá essa força. Favorita lá, manda pros brothers. Youtube.com.br audiovisual. É exatamente o que eu ia falar agora. A gente tem um canal no YouTube. Primeiro, eu vou me apresentar pra vocês, que ainda não me conhecem. Meu nome é Américo Fazio. Eu comecei minha carreira como ator, fiz bastante teatro. Depois, eu fui fazer publicidade, tive a oportunidade de filmar com grandes diretores. Na época da película ainda, que foi uma escola muito boa, onde a gente tinha que decorar o texto, o take era aquele. Não tinha, tipo, faz só por fazer. Tinha que ser bom, né? Faz mais um só por fazer. Hoje não precisa ser bom. Na época do filme, não tinha isso, não. Ah, faz mais uma só pra ter. Hoje, tudo bem, né? Tá no HD, digital, cartão e tudo mais. Na época, não tinha, não. E foi muito legal, foi um aprendizado muito legal. Trabalhei com muita gente. Eu fiz mais de 150 filmes publicitários, Coca-Cola, fiz todas as telefonias, todos os bancos, todos os carros. Foi muito legal. E, logo depois, eu entrei na Nickelodeon pra ser apresentador. Foi uma puta escola pra mim também. Eu fiquei oito anos na casa. E eu era o cara palpiteiro. Eu ia na L de edição, queria saber como é que os caras trabalhavam. E aí eu comecei a escrever roteiro, comecei a dirigir promo. Foi um lugar que eu me desenvolvi muito. Depois, virei locutor do canal. Hoje, eu sou locutor do Comedy Central, aquele canal que tem os stand-ups na TV a cabo. Também sou a voz da Fanta, da Coca-Cola e de mais um monte de marca aí, McDonald's e tudo mais. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá no americofazio.com, que tem tudo. E, depois disso tudo, de passar por todas essas áreas, eu sempre fui apaixonado por produção audiovisual. Mas eu achei que ia ser uma coisa que só ia rolar quando eu fosse mais velho e tal, até porque as câmeras sempre foram muito caras. E tinha uma coisa de você demorar anos para ser o terceiro assistente, depois o segundo, para depois ser o primeiro, para depois fotografar um filme. E, com a revolução digital, com a 5D, eu tive acesso à minha primeira câmera e acabei abrindo uma produtora. E foi aí que eu conheci o Duca Mendes. Antes de eu me apresentar, eu queria só falar que você está velho já. Inclusive, ele faz 30 anos hoje. É verdade. Parabéns. Obrigado. Prazer estar aqui dividindo esse dia aqui com vocês. É uma data tão simbólica, 30 anos. É, exatamente. Mas, enfim. Estou velho, já posso ter uma produtora agora, né? Quando você sonhou era hoje. Boa. É isso aí. E eu sou o Duca Mendes, para quem não conhece também. A minha formação, sem formação, é musical. Eu sempre fui músico, trabalhei em tudo quanto é palco do Brasil. Sou compositor, fiz algumas músicas para novela, malhação, um monte de coisa. E tive um último trabalho que eu gravei na Islândia. Aproveitei para fazer um vídeo e gravei um disco também. Quando eu vim para São Paulo, eu, como filho de fotógrafo, fotografava as bandas, porque já era o meu métier ali, eu vim para cá e conheci o vídeo. Quer dizer, comecei a trabalhar mais com vídeo. Trabalhei um tempo fazendo alguns trabalhos na Bandeirantes, depois montei uma produtora, trabalhei para o Terra, trabalhei para uma porrada de canais de moda, e aí veio o YouTube para... Qual seria a palavra? Para se tornar a plataforma de produção. É, para fazer tudo se tornar mais fácil, porque a gente fazia vídeo, a gente faz vídeo para as pessoas verem, mas a gente fazia vídeo e era difícil, tinha que gravar, levar o DVD em algum lugar, e isso fez a coisa se popularizar, assim como a coisa da 5D e tal. E aí eu montei uma produtora, continuei com essa produtora, fiz alguns documentários, e, na verdade, eu estou dizendo tudo isso, porque o áudio do ano só nasceu porque, quando a gente se encontrava, ele já existia, na verdade. O que a gente fez foi gravar o papo que já rolava. Exato, exato. Então, como ele falou, para saber mais da nossa história, tem o nosso site, tem o de cada um, tem o áudio do ano, eu não vou ficar me alongando aqui porque a gente tem muita coisa para falar, e a gente gosta de falar. Então, o áudio do ano nasceu assim, a gente sempre se encontrava e falava para cacete, equipamento, novidade, um dia a gente falou, vamos gravar. Gravamos, botamos no ar, e o resto é história. Exatamente. Mas eu acho importante dar essa contextualizada para vocês entenderem que a gente estava no mesmo mercado e veio, porque muita gente conhece a gente por causa de um vídeo, de um tutorial, de um review, mas não sabe o que a gente fazia antes e tal. E a gente não começou a nossa carreira com audiovisuando. Na verdade, ele foi o desdobramento desses encontros que já rolavam e da nossa vontade de produzir conteúdo. E, mais do que tudo, de provar que muitos dos nossos clientes estavam errados, porque a gente queria fazer do nosso jeito e os caras não queriam deixar. E a gente falou, cara, dá para a gente trazer uma linguagem mais contraída, mais informal e tal. E hoje a gente tem muito orgulho dos números que a gente tem. A gente está com quase 70 mil inscritos. O engajamento é muito legal. A gente já fez projetos com marcas, empresas maravilhosas e grandes, como a Sigma, como a Canon. A gente inaugurou o Canon Video College, dando dica para quem quer começar. E a gente, na verdade, nunca teve essa pretensão. Isso que é muito louco. A gente criou o canal só para compartilhar a nossa maneira de fazer. E porque também a gente não via esse tipo de conteúdo em português. Exatamente. A gente procurava uma informação sobre uma câmera, sobre uma novidade, e não encontrava. Então, a gente nunca disse que a gente foi o primeiro. Mas, com certeza, naquela época era difícil de achar. E o que eu acho que a gente conseguiu ganhar a credibilidade da galera é porque a gente talvez foi o primeiro a não focar tanto nos specs do equipamento. E a nossa palestra hoje para vocês aqui é mais para falar sobre isso. Porque, assim, claro que é legal. Hoje a gente tem acesso às principais câmeras lançamentos. É muito importante. Mas, tão importante quanto você ter acesso e investir nisso é você ter o conceito e como usar isso a seu favor. É uma coisa que a gente sempre fala. Você tem que usar a câmera a seu favor. Ela tem que te servir. Se você se adapta a ela, é importante para você fazer aquele trabalho. Mas, mais importante de tudo é você conhecer o contexto do mercado. E a nossa palestra hoje vai passar por equipamento, mas, acima de tudo, a gente queria falar sobre algumas tendências que podem plantar uma semente na cabeça de vocês de futuros negócios. Porque isso faz com que você agregue valor ao seu serviço. Senão, a gente fica só sendo executores e passando orçamentos e sendo mais um. E aí a gente cai numa roubada que é perder job porque o cara cobra mais barato que você. Então, se você não agrega um valor ao seu produto, seja ele conceitual ou simbólico, você não vai conseguir se destacar no mercado. Então, a gente vai falar de lançamentos e tendências, mas, mais importante, falar sobre os novos hábitos de consumo, porque foi isso que mudou. Essa é a palavra que você estava procurando. Quando o YouTube veio, ele inaugurou essa nova janela, mas ele possibilitou que as pessoas pudessem produzir os conteúdos que elas sempre gostaram de ver e não podiam fazer. Então, hoje, eu não sei se vocês têm acesso, se vocês já tiveram contato, mas existe um canal de uma pedreira, que é uma garota, uma menina, ensinando como rejuntar uma parede, como fazer um piso, uma laje e tal. E ela já está com 50 ou 60 mil inscritos. Essa era uma pessoa que nunca teria uma janela de exibição comum, normal, porque ela não ia ter o equipamento, não ia ter onde publicar, mas existe um público para ir atrás. E o audiovisuando, ele é a prova disso. Hoje, a gente é um canal que a gente virou o nosso maior cliente da produtora, a gente vive disso, mas é um canal super segmentado. E o cara fala, pô, mas eu tenho 300 mil inscritos e não faturo o que vocês faturam. Mas olha o potencial do nosso mercado. Então, muitas vezes, a galera quer criar um conteúdo para a internet, indo atrás do rabo do cometa, mas o importante é você tentar ser o cometa. De repente, você faz uma coisa que só você faz e tem uma galera super fiel e segmentada e vai fazer aquele gênero, aquele estilo, e aí, sendo segmentado, você vai ter esse poder de comunicar para essa galera e isso tem um valor. Às vezes, muito maior do que ser um vlogueiro com milhões de views. Então, feita essa introdução, vamos falar de... Eu fiquei pensando nos 30 anos. Porra! Vamos lá. A primeira coisa que a gente acha que é uma tendência, e a gente já viu isso no ano passado e com certeza vai continuar esse ano, é o VR e o AR. Então, é a realidade virtual, virtual reality, e a realidade aumentada, a augmented reality. Então, aqui eu vou deixar um vídeo rolando, eu não sei como é que está o áudio. Esse acho que não tem. Eu acho que ele tem. Mas não é para prestar atenção. Esse aqui é o Oculus Rift. Quem aqui já conhece esse produto? Levanta a mão aí. Ele foi lançado beta, faz uns dois anos, e o ano passado, no final do ano, ele de fato foi lançado para o mercado, antes era só para desenvolvedores. Ele possibilita essa imersão total. Então, você coloca o óculos, e é muito louco, eu já tive a experiência de fazer isso. A gente foi para a NAB o ano passado, lá em Las Vegas, e eles estavam com um stand bem legal. E isso que a gente está vendo são os primórdios, quando o gráfico era um lixo ainda e tal. E agora essa é a versão final, que já é Full HD e tudo mais. E é muito louco, porque você coloca essa parada e você é, de fato, transportado para outro lugar. Você perde o seu senso de... O seu labirinto fica muito louco, você fica com medo de cair. Derruba as coisas pela casa. Exatamente. Mas ele é hoje uma grande forma de... Ele vira uma janela. Lembra que a gente falou de plataforma, do YouTube e tal? Isso daqui é uma coisa que os nossos clientes já pedem. Eu fui para Nova Iorque o ano passado fazer um trabalho, uma cobertura para os gêmeos, que a gente fez a exposição deles. Eles foram convidados para uma galeria em Nova Iorque a expor. E eu gravei os vídeos dele em 360, porque a pessoa tivesse essa imersão através do Facebook e do YouTube. Então, a gente acha que isso é uma tendência, os clientes pedem cada vez mais. É importante, quem trabalha com isso, pesquisar um pouco sobre esse mercado, porque é um mercado que está começando a rolar dinheiro de verdade. E eu queria fazer um parêntese aqui. Eu, particularmente, opinião minha, experiência própria. Quando você vai no cinema e bota o óculos lá, filme 3D, é uma coisa que há muito tempo já vem tentando, praticamente, na minha visão, ser empurrada para o usuário. Você vê ali, mas, sei lá, você botar o óculos ali e não é muito bom. Você olha meio para o lado e você não está vendo outra coisa. E eu nunca levava a fé. E o Américo falava, cara, você tem que experimentar isso, para de ser chato, não sei o quê, você vai pirar. Eu falava, não, mais um troço que eu vou colocar e vai ser uma bosta ficar com o óculos. Cara, eu só lembro eu, quando ele levou em casa, quando eu parei, estava eu, assim, de cueca na sala, virando igual um maluco. E é o que ele falou, cara, quando você coloca o áudio, principalmente, é uma experiência que não tem como. Não tem como. A menina está navegando nessa cozinha, então, ela está com dois controles, um em cada mão. Existe já uma superfície que você pode andar, inclusive, sobre ela, uma esteira, de fato, ou você controla com a mão e você pode interagir com absolutamente tudo. E é o que o Duca falou, você está aqui e o áudio também, ele é tratado, então, você escuta o negócio caindo atrás de você, você olha para trás e você toma susto e já tem trailer saindo assim, tem séries... Tem clipe de música, tem muita coisa legal. Para quem tiver oportunidade ou tiver aquele cardboard do Google e tal, tem um app que se chama Within, W-I-T-H-I-N e ele tem uns conteúdos muito legais. Tem um clipe do U2 que eles fizeram em um estádio vazio, eles sentados no palco, só que eles gravaram ao redor do mundo uma galera tocando a música com eles, então, está o Bono ali cantando aqui e quando, de repente, começa outra parte, você olha para o lado e está um menino sentado em uma cama em Dubai, aí você vira, é uma experiência muito, muito foda e uma coisa que acontece, só para concluir isso, é que todo mundo que eu mostro esse vídeo, tem uma hora que aparece um cachorrinho e todo mundo faz assim para passar a mão. Juro, juro, é incrível. É muito louco, então, vale a experiência, se vocês não tiverem contato com isso, dá até para baixar esse cardboard do Google em casa, você corta no papel cartão, encaixa o celular aqui e já dá para você ter uma experiência de imersão gastando muito pouco ou quase nada. Então, a gente acha que isso é de fato uma tendência, seja para game, eu vejo um potencial muito grande na música também, videoclipe, o mercado pornô está muito interessado nesse tipo de conteúdo, afinal, estamos falando em imersão, então, é o que eu falei, mas é isso, existe mercado para todo mundo, de repente não é a tua, mas tem uma galera, sei que tem uma galera de igreja e tal, peço desculpa e tal, mas é isso, as pessoas transam, igreja ou não, as pessoas transam, os filhos continuam nascendo, as pessoas transam. Enfim, estamos falando de tendência. Se é no escuro ou não, eu não sei, mas transa. Exato. Com todo respeito, mas transa. Exato. Então, enfim, tem mercado, né, gente? Tem, tem, tem. Para louvar uma coisa ou a outra tem mercado, né? É tendência. Exatamente. Outra tendência, agora falando de realidade, ah, não, porque primeiro vamos falar das câmeras, só para entender como é que funciona a produção disso aí. Que nem eu falei, gente, mais importante do que conhecer o equipamento é entender como ele funciona e usar ele a favor do seu storytelling, né? Então, é muito comum, assim, a gente que teve banda que tocou, quando o cara comprava um pedal novo, às vezes a música que você tocava não tinha nada a ver com aquele pedal, mas o cara pisava no pedal e ficava fazendo aquele som. Ele queria ter o pedal. Ele ficava esbanjando. A galera que compra cinquentinha milímetros da Canon, primeira lente, acessível e tal, aí vê aquele foco maravilhoso em um oito, aí usa aquilo para tudo. do pão de queijo para a manteiga. Aí vai dele para o cara de trás, para o outro maluco, aí volta para a loira e volta para ele. Aí você vê o filme do cara é só corrigindo o foco, que ele não tinha isso antes na lente. Aí ele pega o negócio, só usa aquilo, aí você fala, bicho, é legal o que você fez. Fiquei tonto. Mas a cereja do bolo é porque tem uma, senão vira um bolo de cereja. Usa o foco só quando você precisar fazer a passagem de foco. Então, aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente já usou, que são tendências, como a gente falou. Essa é uma câmera da Nikon, que ela surpreendeu muito o mercado, ninguém esperava que a Nikon fosse lançar um produto desse. Acho que ela está desencarnando de brigar com a Canon nas HDS e aliás, principalmente no vídeo, então está focando num mercado mais consumer. Tem essa Samsung Gear, que é muito legal, porque ela já tem integração total com o celular. Então, tem várias coisas que só funcionam com as duas plataformas. Se você quiser usar ela com o iPhone, não é tão legal quanto usar com o Samsung, então eles mandaram bem nisso. E tem uma resolução bem boa. Tem a SLG aqui também, que é legal, a gente já usou, mas tem uma resolução um pouco inferior. E tem a Theta, que a gente até fez um vídeo no audiovisuando e uma galera comprou via Sigma, que é uma câmera muito legal, muito prática, que a gente usa bastante, mas não tem uma qualidade de vídeo tão interessante quanto as outras. Mas é legal, dependendo do que você vai fazer, a gente já fez uns vídeos cobertura, em feira, e mostrando e tal, e é legal que a pessoa fica livre para olhar para onde ela quiser e tal, enfim, é bem legal. Um exemplo de realidade aumentada, se alguém não sabe o que é isso, é quando você usa o seu dispositivo, o seu device, para que, através da câmera dele, você adicione, através dele, coisas que não existem na vida real. então o maior caso, o case de maior sucesso recente foi o Pokémon GO, que mostra exatamente isso, o cara está com o celular na mão, numa rua aqui de verdade, nos Estados Unidos, o carro está passando e ele mira aqui e aparece o Pokémon que ele tem que capturar. E, mais uma vez, isso serve para tudo, serve para games, serve para música, serve para pornô, serve para tudo. Deixa quieto. Não, então, mas é assim, trazendo em números, só para vocês terem uma noção do potencial desse mercado, ele já alcançou 500 milhões de downloads. Na verdade, já morreu também, não é? Não a ideia, mas o jogo morreu. Mas ele mostrou, foi uma sacada brilhante. O potencial. Foi uma sacada brilhante, porque a Nintendo, ela já tinha isso, essa tecnologia, que era uma coisa de geolocalização, de mapeamento, ela comprou uma empresa que fazia isso, ela pegou uma franquia dela que já era muito sucesso, que é o caso do Pokémon, e foi uma tecnologia até que já tinha sido sucesso há uns anos atrás, mas ela repensou esse conceito e aplicou em uma coisa para vender. Então, é isso que é importante, aquilo que a gente falou do conceito. No primeiro dia, eles faturaram 5 milhões de dólares só em download, custava 99 centavos. Foi o primeiro aplicativo a bater esse recorde de 90 dias, 600 milhões de dólares de faturamento. A gente teve em São Francisco, lá na Califórnia, a gente teve uma palestra com o cara que teve essa ideia. E a gente ficava olhando para ele, pensando, mano, está rico, Quanto dinheiro esse japa não embolsou nessa sacadinha que ele teve. Então, teve o que o Duca falou, é uma ideia que veio, deu uma bombada, não foi lançada em todos os países, teve aquela coisa que no Brasil demorou e tal, mas é o potencial, é muita coisa, a gente viu muita coisa nascendo, então o cara vai comprar um móvel para casa, o cara bota o celular e vê o sofá no lugar. Você faz a simulação, você coloca pela planta, ele consegue medir o seu espaço, você seleciona o móvel e você vê na sua cara. Então, realmente é uma coisa mágica e é um mercado potencial para a gente que é produtor audiovisual. Outra tendência que a gente colocou nessa linha do tempo, nessa evolução, aqui está a gente carregando milhares de equipamentos, aqui um pouco menos, e aqui a gente feliz com a coluna saudável, usando uma mirrorless, que é uma câmera... Aí é quando a gente desiste, fala, mano, vou só com essa camerinha mesmo e está bom. Chega, beleza. Mas aqui dá para a gente ter uma noção de tamanho. Aqui são as câmeras profissionais, grandes, tamanho completo, aqui já uma menorzinha e aqui a famosa Sony A7S, que é uma mirrorless, que eu vou comentar aqui rapidamente depois porque ela é mirrorless e tal. E como tendência para esse ano, acho que vocês acompanharam, a Panasonic lançou já uma câmera que veio da GH2 para a 3, a 4 foi uma câmera que fez muito sucesso, eu usei ela para ela ser barata, tem um 4K legal e agora eles lançaram a 5 que tem algumas coisas realmente incríveis para quem faz vídeo. Então, ela grava 422 internamente em 10 bits, 4K a 30p e é o 4K de verdade, aquele 4096, não é o Ultra HD, que é o 3800 e pouco. Então, realmente é uma câmera muito poderosa, ela faz 60 frames em 4K sem cropar o sensor. 5 eixos de estabilização no sensor, ou seja, a sua câmera já tem um steadshot dentro dela, o que é muito legal para a gente que faz vídeo, ela não tem limite para filmar e ainda entrega uma foto de 20 megapixels no sensor micro 4 terços que dá para você já ter um desfoque legal, já é um sensor legal para você trabalhar. Então, a gente acha que é uma câmera que assim como a GH4 vai ganhar um mercado entre os filmemakers aí do Brasil. Outra câmera também a galera pede muito no audiovisuando é a A6500. Quem que está afim de comprar essa câmera? Levanta a mão. É uma câmera que é muito pedida, A6300 já veio e fez um sucesso porque justamente ela é pequena, ela é barata e ela faz o 4K também, ela tem o S-Log3 que é aquela curva de gama interessante, ela faz 1080p em até 120 frames, também tem a estabilização ótica se você usar a lente apropriada e ela tem uma parada muito animal que são 425 pontos de foco. Isso é caú, velho. Não cabe na tela? Velho, não é. Não é. Cara, na boa é tanto ponto que você não vê o que você está gravando. Por isso que ela foca rápido, sei lá, fala com os japones. Eu não acredito nisso. Mas enfim, é uma câmera bem esperta. Ela faz 24 mega, o sensor dela não é full frame, ele é o crop, a PSC, mas é uma câmera que você está gravando. E aí, você está gravando. você está gravando. Obrigado.